Me ensina a mentir Se te vejo em minha frente, finjo que não quero, coração desmente O amor é seco, eu não sou de ferro pra me iludir Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que nunca existiu paixão Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que eu me rito pro meu coração Se te vejo em minha frente, finjo que não quero, coração desmente O amor é seco, eu não sou de ferro pra me iludir Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que nunca existiu paixão Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que eu me rito pro meu coração Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que nunca existiu paixão Me ensina o jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensina a mentir que eu me rito pro meu coração